Música Música Eu adoro a minha vida, eu adoro a minha vida Eu adoro a minha vida, eu adoro a minha vida Eu adoro a minha vida e eu reconheço a minha vida Eu adoro a minha vida, eu adoro a minha vida Ah! Com licença, recob niveis agora Para a minha vida maior, jangan com licença e o me consiga The music é feita para a minha vida A wetenciação a uma canção. Obrigado.